O Mago do Bonfa foi um aluno que eu tive lá do universitário, o Mago do Bonfa, um aluno que eu tive, eu tinha 27 e ele tinha 17, 10 anos de diferença, essa diferença se mantém até hoje, tá? Como é que pode isso? Se mantém até, eu tô com 65, o Mago do Bonfa tá com 55, depois eu falo o encontro que eu tive com o Mago do Bonfa, 55 anos, tá? E aí o Mago, bá, tô dando lá a equação de segundo grau, tá? Terminei, e daí o Magrão? O Magrão, o primeiro filho do Magrão ficou olhando assim pra mim, aqui ó, aí eu disse bá, esse Magrão não entendeu nada do que eu falei aqui, e daí o Magrão entendeu, bá o negócio é o seguinte, eu não sei se eu entendi, né? Então é porque tu não entendeu, não, não tô dizendo que eu não entendi, eu tô dizendo assim ó, eu não sei se eu entendi, não que se eu tivesse entendido eu saberia, se eu não tivesse eu também saberia, Blanco, eu tô na dúvida, velho. Eu disse que não, esse Mago é pirado, cara. Não, mas o meu raciocínio, lógico, é super rápido, né, prof? Geralmente é tudo errado, mas pelo menos é rápido, né, cara? Qual é a vantagem que tu acha que tu tem de raciocinar rápido? Se tu tá raciocinando errado. Não que tem uns colegas meus que eles demoram 50 minutos pra tirar um zero, né, velho? Eu em 13 minutos já tirei o meu, vou embora mais cedo pra casa e um... Não, personagem, tem que fazer esse maluco no show, né? Aí um... Aí um... Ah, vamos na missa comigo! Milgo! A mina falou, vamos na missa comigo! Eu disse, mina, eu não vou à missa contigo! Tá, cara, loucura toda, bom.